Fala aí galera, beleza? Pokémon Brasil na área trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje aqui mais um vídeo aqui abrindo um quadripec de celebrações, né? Já contei a história no último vídeo como que eu comprei esses produtos, né? E a gente vai aqui pra parte 2, hoje abrindo aqui o quadripec... opa, o Pikachu caiu, perdão. Levanta aí, Pikachu! Quadripec do Dragapult Prime, né? Que a Prime é uma carta antiga, mais uma vez que o Dragapult que é um Pokémon da nova geração essa carta não existia, mas deixaram ele aqui com um toque de celebrações, né? A moeda até caiu aqui. E vamos lá, esse quadripec contém 3 bustos de celebrações e um de reinado arrepiante, né? A moeda e o Dragapult Prime, né? Bom, eu vou abrir aqui. Pra quem não assistiu o último vídeo, o nosso loot foi positivo, assim, do meu ponto de vista, né? Lembrando que pra quem assistiu o vídeo da Box do Pikachu, eu já tirei a carta de celebrações que eu mais queria, né? Tipo, a carta que eu tava mais hypado, eu já tenho. Então, tudo que vem agora pra mim, no caso, é lucro, tá? Eu não quero mais nada. Tirando o mil dourado, que talvez esse Viel fique meio louco, assim, mas, de resto, eu já tirei a carta que eu queria, que é o Umbro ou o Gold Star, né? Bom, tá aqui a carta do Dragapult, né? Linda. Essa carta é linda, cara. Eu acho que entre usar, assim, o Dragapult, eu ainda prefiro o Dragapult, tá? É porque as cartas Prime, elas têm um charme, sabe? Elas são bem mais bonitas, assim. Eu gosto bastante das cartas Prime. É, se eu falo pra vocês aqui. Bom, três boosters de celebrações, um de reinado arrepiante. Perdão pela minha voz, ela tá bem zoada, né? Falei no último vídeo, inclusive, também sobre isso. Esse vídeo aqui é uma continuação direta, né? Código aqui do Dragapult. E aqui está o nosso garotão aqui, nossa estrela. O Dragapult Prime, né? Retorno Supersônico e Mergulho Furtivo, né? Aqui é a promo número 132. Eu tenho um Prime original, que é o Crobat Prime, né? O Pikachu vai cair de novo, meu amigo. Que isso, hein? O Pikachu tá beudo. Enfim, o Crobat Prime, ele vale, sim, uns 400 reais. Ele é da coleção HS Revelado. Eu tirei ele em um vídeo aqui do canal também. Eu vou deixar até você com o Pikachu, se o Pikachu parar de graça, né? Ô, Pikachu, colabora aí, né, filho? Bom, e a moeda, né? Eu já falei que essa moeda é gigantesca. Ela é enorme. Talvez até seja exclusiva nossa aqui do Brasil, se eu não estiver enganado. Mas não tenho garantia. Bom, e vamos agora pro que interessa, né? Os Boosters. Que é a parte que eu, particularmente, como fã de Pokémon e colecionador, amo essa parte de loot, né? Bom, vamos passar a mão aqui. Bom, aparentemente não veio nada. Então, pã, 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 nada. E agora sim, vamos falar aqui de brincadeira de gente grande, né? Vamos lá, vamos ver quem vai acertar. Vocês apostaram no último vídeo no Dragapult ou no Zacian, né? O Dragapult, o Zacian, perdão, ele veio com duas ultra raras, né? Aqui vamos ver quantas o Dragapult consegue. Eu tô achando que o Zacian ainda ganha, viu? É bem difícil o Dragapult ganhar isso aqui. Porque fala sério, né, gente? É bem complicado. Deixa eu virar aqui. Hum, temos uma ultra rara aqui. Eu acho que é de 25 anos. Vamos dar uma olhada. Xernias. Hashron. Pesquisa de professores. E um... Uou, que bonito, hein, velho? Um Claydol. Que bacana. Nossa, ele é todo alto relevo. Dá pra ver na luz, ó. Muito linda essa carta do Claydol. Top demais. Já veio uma. Talvez empate. Ou talvez o nosso Zacian ganhe, né? Mas já tá quase empatando. Se tirar mais um, empata. Tá aqui o Claydol. Já tá no sleeve. Devidamente protegido. Fiquei, afinal de contas, uma carta de 25 anos, né? E... Vamos lá. Né? Mais um booster aqui de celebrações. Vou tirar com todo cuidado. Vamos lá. Temos aqui um Hashron. Um Lugia. Um Cosmoen. E um Pikachu surfista V-Max. Galera, completei a família dos Pikachus. Galera, tô muito feliz. Porque eu já tenho, né, o surfista e o voador normal. E agora, no último vídeo, pra quem viu, eu tirei o voador V-Max. E agora eu também tirei o surfista. Legal. Eu acho que vai dar empate, galera. Bem provável que dê empate. Mas que da hora poder completar a família dos Pikachus, velho. Tô muito feliz. Agora eu já tenho os Pikachus, né? E aí? Respondo antes de acabar o vídeo. Empate ou o Dragapult leva? Vamos ver. Eu acho... Que dá empate. Bom. É, galera. Empatou aqui. O Dragapult deu empate com o Zacian. Tiramos uma carta de 25 anos. E o Pikachu surfista V-Max. Então, eu estou muito satisfeito com o resultado. Porque a gente conseguiu mais duas cartas de 25 anos. Já tenho quatro, né? Lembrando que a que eu mais queria eu já tirei. Então, tipo, essas daqui são... É, tudo bem. Mas os Pikachus eu tava querendo e eu consegui, velho. Completar. Porque agora eu tenho o voador. E o surfista normal. E os V-Max de cada um. Então, finalmente, né? Eu tenho aí os quatro. Então, eu realmente tô muito feliz. Esse aqui foi o nosso Zan Box. Se você gostou. Se você puder deixar um like pra me ajudar. Agradeço. Se inscreva no canal. Cada um dos meus parceiros aí tá na descrição. E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe seu like. Até a próxima. Valeu. Falou, galera. Fui.